Vamos lá tropa, mais um vídeo aqui pra nós, já deixa logo o like, se inscreva no canal, airdrop aqui da Sui, certo? A blockchain aqui que vai balar, vai bombar aqui, então vamos lá. Galera, é o seguinte, airdropzinho aqui, até o mesmo Crypto Black, certo? Passou, é o canal dele Crypto Black, eu só mostro aqui pra vocês aqui o canal deles, aqui tô vendo histórico, Crypto Black. Galera, é o seguinte aqui, esse aqui foi o, ele mostrou o último vídeo, certo? E falando aqui sobre airdrop, que foi esse vídeo aqui, então quem quiser se inscrever no canal dele, fica à vontade, aquele abraço, brother, se não me engano é antes o Barreto, né? Isso, então vamos lá, galera, é o seguinte, ele botou até aqui na comunidade deles aqui, vai ter umairdropzinho de 4 a 6 mil dólares, certo? E é só fazer as micro tarefas, eu já tô fazendo a micro tarefa aqui, esse aqui é o Sui Global, tá bom? Então é só você conectar sua MetaMesk aqui, aqui eu já tô fazendo o meu cadastro, vou fazer o meu cadastrozinho, quem já é velho no canal aqui, então, legal, segue no Discord, vou entrar no meu Discord aqui rapidinho, só pra conectar, certo? O Discord com esse site aqui, onde a gente vai fazer as micro tarefas. A micro tarefa é o seguinte, segue no Twitter, retweetar, curtir e tudo mais, beleza? E convidar amigos, que é o mais importante também, pronto, ó, vou ter que entrar aqui no Discord rapidinho, pronto, ele já reconheceu, quem é velho no canal aqui já sabe, já tem essa conta aqui, certo? Na Crear3, acho que é assim que se fala, Crear3, então galera, é o seguinte, tá aqui, aproveitei a minha foto já, então é só fazer o quê? As micro tarefas, beleza? Segue no Twitter aqui, segue no Discord e aqui você vai vir aqui, eu seguindo as tarefaszinhas, bem simples, tem várias tarefas aqui, brother, ó, Tem aqui no Twitter, Discord, ó, tem também o Instagram, quem quiser também fazer, certo? E é só você fazer a primeira tarefa que o restante desbloqueia, é isso aí. Galera, quanto mais pontos você tiver, melhor. Essa aqui é o quê? Essa aqui pra você seguir aqui, fazer um questionamento aqui, ó, acho que é isso aqui, ok, pronto, apertei aqui e acertei a questão. Aí vem aqui, ó, aí depois eles liberam aqui tudo o quê, ó, ó, segue no Discord, você ganha pontos, você ganha 100 de experiência, você convidar amigos, você ganha 500 de experiência, convidar 5 amigos, aqui você vai conseguir aqui, ó, segue no Twitter, você vai ganhar 200 de experiência e tudo mais, galera, é isso aí, certo? Lembrando, uma coisa bastante importante, quanto mais experiência você tiver, melhor. Olha, galera, aqui, ó, os tops aqui, ó, vão tá ganhando também, então, vamos ganhar uma fatia dessa, galera, o segredo é de a gente ganhar uma fatia dessa aqui, beleza? Então, galera, aqui da SUI Global, então, mais uma vez falando pra vocês aqui sobre essa oportunidade de vocês ganharem, é só você fazer as micro tarefas aqui pra você ganhar, beleza? E lembrando, uma coisa bastante importante, é, você tem que interagir, galera, interagir aqui, ó, com as paradinhas aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra você depois num, aqui, ó, esse principalmente tem que interagir com essas paradas aqui, são redes, certo? Redes aqui, onde você tem que interagir, por exemplo, nesse daqui, ó, esse cachorrinho aqui que eu tava vendo esses dias aqui, você tem que dar uma interação aqui, ó, conectar a sua carteira nessa plataforma aqui, ó, que é o CapArt, vem aqui, conecta, e aqui são tipo NFTs, tá ligado? Aí, esses NFTs aqui, onde você pode tá dando uma interação, pelo menos conecta aí a sua carteira aqui nesse site, que vai valer muito a pena aqui, deixa eu só ver aqui, ó, são NFTs mesmo, certo? Então, galera, o seguinte é, você interagir com a plataforma da SUI aqui, mais importante, mas principalmente, mais detalhes eu vou passar pra vocês aqui no, é lá pra, algumas informações lá futuramente pra saber como é que vai ser aqui a distribuição, beleza? Então, mais uma vez falando aqui dessa plataforma, então, vamos lá, tamo junto e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho